Eu sou uma feiticeira e tenho provas. Ok. Ana, tudo bem? O meu relato é curto. Gostaria muito de assistir você contando. Vou fazer um breve relato sobre como descobri que sou bruxa. Desde criança, eu conversava por telepatia com a minha irmã. Até hoje eu converso. E quando eu perguntava ao meu pai o que era aquilo, ele dizia que era coincidência. Por ter um pensamento muito racional, eu cresci longe de religiões. Até que a certa altura da minha vida, fui levada a procurar o lado espiritual. Frequentei muitos cultos de várias igrejas, religiões e até seitas. Nunca me encontrei. Me tornei uma engenheira civil e comecei a trabalhar com obras. Bem recentemente, eu fiz uma obra. Na verdade, foram 12 lojas em um shopping. Pois bem, dei tudo de mim e entreguei a obra em 30 dias, trabalhando de domingo a domingo. No final da obra, fiquei sabendo que, mesmo fazendo o impossível para entregar na data, o cliente reclamou de mim. Mesmo eu atendendo a demanda desse cliente, a qualquer hora do dia ou da noite. Coloquei dinheiro do meu bolso para comprar o material que faltava para a obra dele. Ao saber da reclamação, mas fui tomada por uma onda de ódio e, instintivamente, eu cuspi no piso externo dessas lojas que eu construí e disse em voz alta. Aqui, nada vai para frente. Que a mesma ingratidão do meu cliente comigo, volte para ele. Ana, após eu cuspir e falar isso, o cliente apareceu, assinou o termo de recebimento da obra e eu fui embora. Depois de sete dias, qual não foi a minha surpresa, quando o cliente, ingrato, me ligou desesperado, dizendo que pegou fogo nos quadros de energia, no centro de medição do shopping. Só o quadro que eu instalei ficou intacto, o resto foi destruído. Ele teve um prejuízo na casa de 20 mil reais. Depois disso, vi que quando essa raiva é despertada, coisas ruins acontecem, mas precisa ser uma raiva genuína. Entendi, tipo o Hulk. É, não duvido não. Não duvido não. Cadê vocês? Alguém aí já passou por isso? Quando vem aquela raiva, tipo, até explode a lâmpada. É. É. E aí